Gente, a Confederação Nacional dos Municípios criticou o novo piso salarial dos professores e orientou os prefeitos do país a não seguirem com o aumento anunciado ontem pelo governo federal. O posicionamento da confederação aconteceu ontem. A manifestação da CNM ocorreu após o MEC, que é o Ministério da Educação, anunciar o reajuste salarial base dos professores de R$ 3.845 para R$ 4.420. Vale lembrar que o valor é definido pelo governo federal, mas os governos municipais e estaduais é quem realizam os pagamentos. E para o presidente da CNM, o impacto do reajuste torna-se ingovernável. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Maria Diogo. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã falando de um assunto tão polêmico. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os telespectadores, os ouvintes do Grupo RCN. É um prazer estar com vocês aqui nesse início do ano de 2023. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas de Silvira um feliz ano de 2023, com energias positivas, com muitas lutas pela frente, mas também com muitas conquistas. E aos nossos munícipes três-lagoenses também. Vamos lá. Com relação ao seu questionamento sobre o índice do reajuste do piso nacional para o ano de 2023. A CNM não é novidade que a CNM, a própria Undime, eles rechaçam os índices do piso desde que a lei do piso foi aprovada em 2008. Por quê? Quando o piso foi concebido lá atrás, em 2008, ele foi concebido e no artigo 5º, que trata da atualização do piso nacional, diz que o piso nacional de professores tem que ser reajustado todo ano pelo crescimento do custo aluno. O que significa isso, Ana Cristina? Vamos exemplificar aqui. Você é uma aluna da educação básica. Você tem um custo para o governo, para o governo municipal, para o governo estadual. E esse custo seu como aluna, ele aumenta ano a ano. E para esse ano foi decretado 14,95. Você se lembra, o ano passado, que o índice foi 33,23 e causou também uma grande polêmica no país, mas lembrando que o ano passado foi 33,23, porque no ano de 2021 nós ficamos congelados por conta da lei complementar 173. Então, assim, eu vejo isso com muita tranquilidade e vejo que a questão do não cumprimento e da própria CNM está instigando os prefeitos e os governadores a não pagar e, ao mesmo tempo, eles instigam para pagar, fazer o reajuste dos professores pela inflação, pelo INPC, que hoje estava em 5,79. Eu acho que o que eles estão colocando na imprensa, eles estão instigando para que os gestores cometam improbidade administrativa. Essa é a minha opinião. A CNN alega que o impacto vai ser muito grande, se torna ingovernável para alguns municípios, alguns estados. Vocês acham que isso se torna ingovernável? Não, porque nós trabalhamos sempre com a política do Fundeb. A educação tem verba própria, são as chamadas verbas carimbadas, a saúde e a educação. E o Fundeb, também, para o ano de 2023, trata de reajuste na complementação do valor aluno total. Então, assim, cada município recebe o seu Fundeb de acordo com o número de alunos matriculados nas redes, entendeu? E também eu acho que tem uma outra questão que é importante a gente frisar aqui, que o município que não conseguir pagar os 14,75, aliás, 14,95 do piso, ele pode, por meio de planilha, solicitar complementação para o governo federal. Só que ele tem que provar que ele não consegue, que ele não tem dotação orçamentária para bancar um reajuste dessa natureza. Pois é, o governador, inclusive, Reinaldo, o governador aqui de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ele ontem, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, falando que o governo do Estado, aqui em Mato Grosso do Sul, vai cumprir o reajuste de 15% no piso da educação. O governador Eduardo Riedel, ele destaca que o Estado vai, sim, seguir a adequação e cumprir o piso salarial. O governo de Mato Grosso do Sul já vinha cumprindo, professora? Já vinha cumprindo, mas eu não sei se você se lembra, algumas vezes que eu tive aqui, desde que a lei foi aprovada lá atrás, nós já tivemos duas ou três políticas de reescalonamento, justamente por conta de o governo dizer que não tinha dotação orçamentária para suportar o pagamento naquelas épocas. Só para você ter uma noção, o último reescalonamento foi feito na Lei 277 em 2020, Lei Complementar 277, que é a lei que trata do novo reescalonamento do pagamento do piso. Mas eu vejo que esse índice para esse ano não é um índice tão alto como você colocou no começo, que já está criando polêmica no país, que já está criando polêmica para os gestores públicos municipais e estaduais. E nós temos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, leis específicas que tratam do projeto de política salarial de piso, não para 40 como é pago no país inteiro, mas para 20 horas. Porque esses projetos de política salarial de piso para 20 horas, eles visam, não só na rede estadual como em Teres Lagos, trazer uma maior valorização e reconhecimento profissional e financeiro para o grupo magistério. Então, nós temos leis específicas. Esse piso que você acabou de anunciar aí, volta ali para nós, que é o valor de R$ 3.845,00 que passou para R$ 4.420,00, ele é pago no país para uma jornada de 40 horas e tendo como referência quem tem magistério. Então, se você dividir R$ 4.420,00, porque são duas jornadas de 20 horas, é uma mexeria. Praticamente, absolutamente nada. Se o município ou estado não tiver uma carreira, esse professor continua sob estado de letargia e desvalorização profissional. Por isso que em Teres Lagoas e na rede estadual, nós temos política de piso não para 40 como é pago no país, política de piso para 20 horas. Há já visto, até na minha última entrevista do ano passado, eu coloquei para você que Teres Lagoas hoje se encontra em quinto lugar no ranking estadual de salários e a rede estadual em segundo lugar. Então, assim, por que nós estamos entre os cinco primeiros lugares? Porque nós temos política de piso para 20 horas, senão nós estaríamos nas últimas classificações do ranking. Bom, e o município vai cumprir esse piso? Vocês já conversaram com o prefeito? Como que está essa questão? É, nós notificamos o prefeito via ofício a semana passada, colocando não só o índice do piso e anexando a portaria do MEC, mas colocando também a lei que foi rescalonada no ano passado, né? O ano passado, por conta dos 33,23% e daria um índice muito alto aqui em Teres Lagoas, foi rescalonado. Então, em 2023, 2024 e 2025, sobrou um saldo residual de 6,79% do reajuste do piso do ano anterior. Então, se você somar 6,79% com 14,95%, dá o total de 21,74%. Onde o prefeito, no finalzinho da tarde, a imprensa soltou um vídeo e nesse vídeo ele falava do cumprimento dos 21,74% para o magistério e anunciou, se não me engano, 5,79% para o administrativo, mais um reajuste de 21,74% nos vale alimentação. Então, assim, eles vão hoje oficiar o Sinted por meio de ofício, porque ontem eu fui procurada por um diretor da administração, então eu não tenho em mãos ainda, de fato, oficialmente, eles vão notificar a gente, nós vamos chamar uma assembleia e vamos discutir com a categoria, porque há divergências em relação à política do administrativo, né? A política do administrativo está bem aquém do que a gente defende no sentido de valorização para os administrativos da educação, né? Então, a gente precisa ainda fazer uma contraproposta para o prefeito em relação à questão do administrativo. Se, de fato, a questão do magistério for esse cumprimento integral dos 21,74%, não haverá divergência, muito pelo contrário, é consciência e o prefeito vai estar cumprindo na íntegra o que foi acordado o ano passado na mesa de negociação. Além dessa questão do magistério, enfim, o que mais que vocês estão negociando com o município que vocês estão pleiteando para esse ano? Ah, então, esse ano é, novamente, porque assim, eu não sei se você se lembra, nós perdemos a gestão democrática e no ano de 2020, né? Foi revogado pelo Executivo Municipal e esse, com a nova lei do Fundeb, que foi aprovada também no ano de 2020, tem um artigo na Lei 14.113, que diz que todas as redes precisam trabalhar na perspectiva da gestão democrática. Apesar da lei do Fundeb não determinar se tem que ser pelo voto direto e secreto, se tem que ser por prova, por meio de processo seletivo, o ano passado já foi feito um decreto aqui em Três Lagoas e esse ano, talvez, lá pelo mês de maio ou junho, nós teremos prova para todos os professores e especialistas de educação que queiram se candidatar a diretores de escolas. Vão ter que passar pelo crivo de uma prova, por uma banca examinadora, para depois vir a nomeação por parte do Executivo Municipal. E a gente tem algumas divergências em relação a isso, porque nós, enquanto entidade sindical, a categoria defende a volta da eleição direta pelo voto secreto, onde toda a comunidade escolar terá o direito de escolher o diretor ou a diretora da sua unidade de ensino. Você se lembra, antigamente, que nós tínhamos as eleições diretas aqui em Três Lagoas e a gente considerou essa revogação da gestão democrática no nosso Estatuto de Planos de Cargos em Carreira em 2020, é um retrocesso, né? Porque, na verdade, a gente defende tanto a democracia, né? Ah, somos a favor da democracia. E aí, na hora de implementar a democracia na educação, é revogado, né? E quem que revogou, professora? Por que não se tem mais eleição na rede municipal? Aqui em Três Lagoas foi revogado por parte do Executivo Municipal, por parte da Administração Municipal, sob a justificativa que o Supremo Tribunal Federal tinha um parecer exarado já a respeito de que a gestão democrática nas redes municipais e estaduais, pelo artigo 37 da Constituição Federal, tem que ser nomeação por parte do Executivo Municipal. Mas a gente defende, Ana, que o artigo 37 pode ser executado da forma que ele está, desde que previamente esse professor, essa professora, esse especialista ou especialista em educação passe pelo crivo de uma escolha democrática na comunidade escolar, entendeu? E sobre essa questão também, nesse novo governo Lula, na equipe de transição, e nós temos pessoas da CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que participaram da equipe de transição, é uma das pautas nossas para fazer uma emenda constitucional em cima do artigo 37, acrescentando a necessidade do voto direto e secreto. E isso é uma das pautas que vocês vão estar pleiteando junto com o município. O que mais que tem previsto para esse ano para vocês? O concurso público, né? Como você sabe, o concurso público foi homologado o ano passado, né? Agora, se não me engano, amanhã terá uma posse solene, porque houve novas chamadas agora no final do ano, né? E amanhã terá a posse solene dos que foram considerados aptos para adentrar o serviço público. E não é só o Grupo Magistério também, tem o Grupo Administrativo que vai tomar posse amanhã. E aí, o que eu estava falando ontem no nosso grupo de WhatsApp da Rede Municipal, acaba uma etapa desse concurso? Qual é a etapa que acaba com essas posses de amanhã? São as vagas ofertadas no edital do concurso, certo? Essas vagas, elas provavelmente serão preenchidas amanhã. Então, não haverá mais as vagas que foram ofertadas no edital. Então, daqui para frente, tudo é uma luta nossa de fazer com que o prefeito chame, além das vagas previstas no edital do concurso. Então, assim, reiterando que em alguns cargos, em algumas disciplinas, por exemplo, no caso de especialista de educação, no caso de assistente administrativo, no caso de secretário escolar, já foram chamados além do número de vagas previsto no edital, né? Já tem gente além do número de vagas previsto no edital. Mas, nessa última chamada, nós tivemos, por exemplo, os professores de educação física que não foram chamados, né? Então, nós fizemos um levantamento durante as férias. Vamos levar, vamos estar conversando com a secretária de educação e vendo a possibilidade de novas chamadas não só para educação física, mas reiterando a questão da educação física porque não houve chamada agora, entendeu? E também como as outras disciplinas por área e todas as etapas e modalidades aí do grupo magistério e administrativo. Enfim, são várias lutas, né? Que a gente tem aí pelo ano de 2023. Não só isso, tem algumas resoluções da rede municipal que nós, enquanto entidade sindical, nós também vamos propor e sugerir aí para a administração, para a Secretaria de Educação. Já encaminhamos uma resolução tratando do professor coordenador, que são os coordenadores da rede, né? Nós temos os especialistas de carreira. Nós vamos propor também uma nova resolução em relação aos casos de readaptação na rede. Nós aguardamos também uma posição da administração em relação ao decreto sobre liberação para trabalhadores que saírem para a licença-estudo. São pautas permanentes que a gente tem aí com a administração pública municipal e a gente espera chegar, Ana, porque hoje nós vamos ser notificados pelo prefeito, né? Com a proposta, vamos fazer uma assembleia e a gente espera chegar num consenso o mais rápido possível para que no próximo mês, no mês de fevereiro, todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal já recebam com reajuste. Quantos professores devem ser beneficiados? Quantos profissionais? Eu acredito que nós devemos ter, entre convocados e efetivos, em torno de 1.200, 1.250 professores. Tá certo, professora. Obrigada pela presença e boa sorte para vocês aí, né? Que vocês conquistem todas as reivindicações para esse ano de 2023, porque a gente sabe da importância da categoria da educação, dos trabalhadores, dos professores. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos à disposição, viu, Ana? Qualquer coisa que vocês precisarem para a gente falar sobre educação, estamos à disposição no Sinted. E para estar aqui informando não só os trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas estar informando a nossa população, porque a população também tem interesse, os pais têm interesse que os professores já fechem essa negociação para que o ano letivo comece de forma tranquila, né? E que a gente não tenha aquelas prorrogações do início do ano letivo, como já está sendo proposto na rede estadual, que nós somos contra, porque nossos professores, nossas professoras, nossos administrativos e administrativos já estão prontos para ingressar o ano letivo no período correto, né? Então, é isso. É sempre uma luta permanente à educação e eu quero agradecer a atenção de vocês e deixar um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Obrigada, professora.